É isso aí, pessoal! Domingo, 6 de novembro de 2016. Estou aqui em Santos. Olha, essa aqui era a antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana, a Estação Santos Anacosta. Hoje, ela não funciona mais como estação de trem, mas foi preservada esta construção e foi transformada na Estação da Cidadania, onde existem ações municipais aqui também, né? Aqui é a antiga saída dos passageiros. Foi conservado também esse trechinho. E eu estou aqui para mostrar para vocês, nesse dia 6 de novembro de 2016, um trechinho das obras do VLT. Aqui, pertinho da Avenida Anacosta, em Santos. E vou percorrer com vocês. O trecho aqui... Vamos atravessar a rua aqui, olha, aproveitar que o semáforo está fechado. Então, este trecho, você sabe que o VLT já está em operação, ligando a Cidade de Santos e São Vicente, sendo que a última estação em funcionamento é a Estação Bernardino de Campos. A próxima será aqui, Anacosta. Notem que já estão sendo feitas a preparação para a rede aérea, que é a fiação, que ali, Anacosta, vai cruzar com a rede aérea do Trolebus. Exatamente. Vai haver um encontro, um cruzamento de dois sistemas elétricos de transporte coletivo em Santos, que é o Trolebus, da linha 20, e o VLT. Então, será interessante ver esse cruzamento, como vai ser feito, né? Esse cruzamento de fiações diferentes, né? Porque o Trolebus são dois fios, o VLT é um fio só. Então, a gente vai ver isso em breve. Aqui é a Estação Anacosta. Notem, no último vídeo que eu fiz, não existia ainda, mas agora já vemos as portas automáticas que, justamente, vão proteger o passageiro e, ao mesmo tempo, evitar a evasão de renda, né? Porque as pessoas não vão poder entrar por aqui pela plataforma, né? Porque é muito fácil, seria muito fácil. Então, vai haver aqui a porta automática. Já estão sendo instaladas. Neste trecho, nesta futura Estação Anacosta, que está sendo preparada. Ainda não chegam os VLTs aqui, mesmo porque não existe ainda a fiação, a rede aérea, mas já estão instalando estas portas automáticas. Estação Anacosta do VLT. Justamente faltam, no sistema, entrar em funcionamento. A Estação Anacosta, a Estação Washington Luiz e a Estação Conselheiro Neves. Estão sendo instaladas. Aqui é o hipermercado Extra. Ali temos o Mendes Convention Center, mais adiante. E aqui já temos a área urbanizada, a área com um gramado já plantado aqui. Então, o VLT da Baixada Santista, Veículo Leve Sobre Trilhos, é, vamos dizer assim, um sucessor do bonde. Exatamente, é um sucessor do bonde, como houve na Europa, essa transição do bonde, a Europa e em outros países também. Ou em outros continentes. Do bonde foi migrado para o VLT, que é o TRAN, chamado de TRAN também, muito popular lá. Então, aqui na Baixada Santista, esse sistema está sendo implantado ligando as duas cidades de Santos e São Vicente. E em São Vicente e a Santos até a Estação Canal 2, o Bernardino de Campos já está em funcionamento, em operação comercial. E aqui, olha, o cruzamento. Aqui, da avenida. Justamente para os carros terem acesso da Rua Paster, se não me engano. Os carros que vêm lá do Gonzaga vão poder cruzar aqui o sistema do VLT para alcançar o outro lado ali da Avenida General Francisco Glicério. Então, é isso. O que falta ser construído? Os trilhos, né, até a Rua Campos Melo, que da partida da Rua Campos Melo já estão prontos. A instalação da rede aérea. E pronto. O VLT vai estar nesta fase, vai estar completo. E aguardar, né, para que o usuário se acostume com esse novo sistema. Justamente porque haverão novos hábitos de transporte coletivo, como, por exemplo, algumas linhas de ônibus que vão ser suprimidas para que o usuário vá usar o VLT. E justamente para que haja um trânsito com maior fluidez. principalmente no trecho ali do centro de São Vicente. Então é isso aí, pessoal. Aqui, olha. Temos o Mendes Convention. Já temos aqui a pista do outro lado completa. Lembrando que, lembra que eu já fiz vídeos anteriormente onde a gente mostrava ainda o trecho da estrada de Ferro Sorocabana. E já não existe mais. Então agora todo esse trecho está aí. Virou uma grande avenida Francisco Glicério com o VLT na parte central da avenida. Essa aqui é a rua Manuel Vitorino. Já do lado do Gonzaga. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Um pouquinho do VLT. Lembrando que este vídeo tem o intuito unicamente de mostrar, acompanhar as obras do VLT pelo ponto de vista do cidadão. E você assiste as imagens e tira as suas próprias conclusões. Ou seja, como eu sempre gosto de frisar, você não vai ouvir nunca nenhum elogio desnecessário, uma crítica também desnecessária, desnecessária, porque justamente a gente é que está vendo aqui as coisas acontecer, é que tira as conclusões, né? Notem que aqui ainda não há a instalação da rede aérea, da fiação. Então, ainda falta uma boa parte da obra ser feita. Mas já temos aqui o gramado, né? Que urbaniza bem, fica bonito. Vamos dizer assim, quebra um pouco daquela coisa de concreto, né? Então dá um aspecto bem legal aqui a passagem deste veículo leve sobre trilhos, mesmo porque é um veículo ecológico, elétrico, né? aqui temos um retorninho ali, neste trecho pertinho da rua Sergipe, se eu não me engano ali é a rua Sergipe. Então, aqui temos justamente o carro, os carros vão poder fazer um retorno aqui, neste trecho. Já podem fazer, né? Então, os carros que vêm ali da rua Sergipe, que é esta rua aqui, podem cruzar também o VLT. Lógico que não é interessante haver muitos cruzamentos com o VLT, para que não haja muitos semáforos, né? Para não haver, vamos dizer assim, uma lentidão no trânsito do VLT por conta dos cruzamentos, ok? E aqui estamos chegando no Canal 2. Exatamente. Avenida Bernardino de Campos. Então, vocês têm uma noção, com este vídeo, algumas pessoas me perguntaram sobre passagens de nível, sobre a instalação, aqui neste trecho. Então, está aqui, mostrei para vocês onde vai haver esses cruzamentos com o VLT, onde vai haver a passagem de nível. Como a obra está no momento, no dia 6 de novembro de 2016, notem, ainda não há fiação aqui do VLT. E ali já temos a estação Bernardino de Campos. Então, obrigado a você que deixa comentários, agradeço demais, porque isso é um incentivo. E isto aqui, este vídeo, assim como os outros, fica como um legado histórico. essas imagens são todas feitas pelo... em termos de direitos autorais, Creative Commons, ou seja, as pessoas vão poder utilizar essas imagens no futuro para fins, vamos dizer assim, de registro, de como eram as obras. Olha aqui, canal 2 e nós vamos chegar aqui na estação Bernardino de Campos. Notem aqui, olha, um sistema que impede o VLT de seguir adiante, porque ele não tem a rede aérea nem nada, vai que aconteça algum acidente, algum descontrole. não é? Então, temos aqui, vamos passar pelo lado de cada estação. Aqui, a estação Bernardino de Campos já conta com as portas automáticas também, nas plataformas. A estação, apesar de... ela está em funcionamento no horário reduzido, então, agora, neste momento, ela não está funcionando. justamente por conta dessas portas que estão sendo instaladas, né? Mas o VLT já chega até esta estação, ela já está praticamente pronta para uso, já foi, já é utilizada, estava sendo utilizada no horário de manhã cedo, não sei se agora foi, continua, mas... mas é isso aí, pessoal. Lembrando que aspectos técnicos em si, eu não tenho condições de informar para vocês, mais sim, pelo aspecto da obra, pelo ponto de vista do cidadão. Aqui temos um cruzamento, uma passagem de nível, vamos dizer assim, então as pessoas podem vir de lá, aqui do bairro da Pompeia e atravessar aqui para o Campo Grande. Ali já temos algumas manobras do VLT, porque a partir daqui o VLT chega, para, o motorista desce, vai até o outro extremo do VLT e recomeça a viagem de volta a São Vicente. está aqui, está aqui, está aqui, L1, linha 1, Pinheiro Machado. Está aqui o procedimento, o condutor aí do VLT vai descer e vai vir para o outro lado e vai assumir o comando ali na frente. enquanto, olha, nós estamos até andando junto com ele. Enquanto o VLT não, justamente, não chega até as outras estações. Lembrando que hoje o VLT não consegue chegar à garagem que fica lá no Macuco. Exatamente. Olha uma sinalização interessante aqui, olha. Interessante, não é? Exatamente. O VLT não consegue chegar até a sua garagem no Macuco. Eles ficam ali em um galpão improvisado na região ali do de São Vicente. Justamente porque não há trilhos ainda que liguem o VLT até a estação Porto e nem depois atravessando a conselheira Rodrigues Alves a estação que é, no caso, a garagem, o centro de operações. está aí. O VLT chegando e já partindo. Notem, né? Um veículo silencioso, elétrico e trazendo conforto ao cidadão. Valeu? É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo meio longo, eu sei, 15 minutos, mas pelo menos foi um bom trajeto aí percorrido com você. Grande abraço e até a próxima.